Música Só já subi nem o grau ali Música Música Mas deve ajudar mesmo Música O que é isso? Vai ficar aqui, olha... Larga... Larga a moto! Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Calma, 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 calma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Caralho, eu fudei, eu tô indo embora de governado Caralho, eu fudei, eu fudei, eu fudei Eu fudei, eu fudei Eu fudei Eu fudei Eu fudei, eu fudei Eu fudei Eu fudei, eu fudei Eu fudei Eu fudei, eu fudei 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 Caralho, quase arranca minha cabeça 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 E aí E aí